Bom dia, tá na mesa! Olá, começando mais um vídeo aqui neste canal e hoje a gente vai de almoção completo por aqui que a Maria teve uma brilhante ideia então falamos, bora abrir esse vídeo porque hoje o almoço vai ser bom, a gente tem que compartilhar então hoje eu vou fazer um picadinho com uma farofa de banana, arrozinho e suco de laranja, que já tem tudo aqui na minha cabeça, hoje eu tô assim ó, pá, 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 já comecei cortando a cebola, já comecei tirando tudo da geladeira, já comecei hidratando a nossa proteína de soja e vamos ver como é que tá tudo isso aqui. Coloquei aqui os bifinhos esse bifinho, pra quem não sabe é da Sora, a gente tem gostado bastante, inclusive esse é o último, a gente tem que comprar novamente. E esse é aquele com algum tempero junto? É, ele todo da Sora é temperado. Então agora pra hidratar a gente vai colocar água fervendo deixar aqui ele um pouquinho, enquanto a gente faz aqui as nossas outras preparações tirei um pedaço aqui do talo do alho poró, tá. Cortei aquela parte mais fibrosa pra fazer essa preparação, que é a mais verde, mais perto das folhas, né porque como vai cozinhar bastante vou colocar também uma batata no picadinho que eu adoro picadinho de batata antigamente eu comia picadinho de carne com batata e cenoura, então eu vou fazer uma coisa assim, meio baseada naquela minha memória afetiva. Então como vai cozinhar bastante, que é o tempo da batata vou colocar essa parte mais firme dos talos que não tem problema, né, já que ele vai cozinhar Sabe o que eu lembrei agora? que a gente fez o vídeo do supermercado se você ainda não viu o vídeo desse mês mercado, que tinha batata por 1,99 no Gelone. É. E a gente não comprou. É, porque a gente não sabia, né Sim. Mas a gente pode ir lá se ainda tiver final de semana pra ver se tem... Era um monte de batata, né Não, era... Meu Deus, era um negócio sem fim de batata Nossa, gente, era muita batata Mas enfim, é só um... Uma lembrança aqui. Só uma triste lembrança É. É, tudo bem, não tem problema E antes que vocês perguntem Cadê o Chico? Tá ali, gente Ele tá... Hoje ele tá mais de guardião da cozinha, né Como sempre, né Tá assim, né Ele tá esperando alguém chegar Porque se alguém chegar aqui na cozinha ele vai defender Ninguém entra na cozinha do cão Tá ali, ó, de boa Né, Chico? É, né Você tá cuidando, né É isso, gente Ele tá ali, de boinha nele, né Meu amor, é Agora me se amou e me faz carinho É Ui Ui, coisa bonita Então agora vamos começar o nosso refogado que vai ser a base do nosso picadinho Eu queria ter pimentão vermelho em casa mas eu infelizmente não tenho E a Flávia também não tá com vontade de comer pimentão Eu adoro pimentão vermelho Então eu costumo botar em refogado de molhos vermelhos, assim É, como por exemplo o picadinho Mas não tem, tudo bem Hoje eu fiquei até feliz que não tinha porque realmente eu não tava muito na vibe É, mas tudo bem Ó, aqui na panela a gente vai colocar é, um pouco de óleo de girassol Uhum E vou colocar a cebola e o alho poró Esse som é o som o quê? Da alegria, da felicidade Vou colocar o alho poró também junto com a cebola porque ele tá um pouquinho duro, né como eu falei pra vocês é a parte mais dura do talo pra ficar mais tempo Isso, pra ficar mais tempo pra ficar bem fritinho eu vou colocar ele também E a Maria tá de moletom, gente? Porque voltou a esfriar aqui Isso, tá frio frio de novo É mole? É mole? É mole ou quer mais? É mole? Agora a gente vai misturar Nesse refogado eu vou colocar um pouco de pimenta calabresa que eu acho que picadinho pede um pouco mais de potência de picância Tá, e daí a gente vai deixar isso aqui ficar bem douradinho o que a gente quer é esse fundo de panela pra depois colocar os líquidos e a proteína de sódio quer dizer, a proteína e os líquidos, né? Sabe o que agora eu tava aqui pensando que é uma coisa bem interessante? Que tem muitas pessoas que fazem receita e colocam assim, ó temperos a gosto O que você acha sobre isso? Não, temperos a gosto é não passar a receita, né? Porque... Se você tá passando uma receita ela vai botar tempero a gosto então eu vou colocar o que? Canela? Vou colocar... Tudo, qualquer coisa Uma coisa que você colocar assim, ó salsinha a gosto A pessoa vai colocar o que? Orégano na comida Exatamente Eu tava aqui pensando sobre isso Porque normalmente as pessoas colocam assim, né? Ah, vai lá 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 vai não sei o que vai não sei o que Ele coloca assim, temperos temperos no plural a gosto Gente Não dá Porque muda tudo, né? Muda tudo O tempero muda total Vai ficar uma cagada Nada contra quem cozinha com orégano Tá tudo bem Pizza com orégano é bom Batata de salada Batata de salada Salada de batata com orégano é bom Torta Às vezes em cima fica bom Depende, assim São pontuais Pontuais Na minha cozinha, né? O uso de orégano na minha cozinha é extremamente pontual Agora deixa eu dizer um negócio Vamos parar de fazer propaganda E chá de orégano é bom pra cólica Ah, é verdade Pra sóia E o chá de orégano é muito bom Mas o problema é que ele tem gosto de orégano É bem gostoso Parece que tu tá tomando pizza Muito bom Parece assim um chazinho de pizza Enquanto acontece aqui A cebola Vou ralar um gengibre Pra dar um sabor a mais Aqui na nossa base Vamos esperar ele ficar Bem desglaciado aqui Pra gente poder tirar Todo esse sabor Que vai ficar no fundo Gente, olha que alho bonito Na verdade ele é gêmeo Ai, é gêmeo Ó Deixa eu ver É um pequeno e um grande Ai, que bonito Eu vou aproveitar Que eu tô usando o ralador Que eu já sujei o ralador aqui Pro gengibre E vou ralar o alho também Entendi Boa ideia Ó, vou aproveitar aqui, ó Já Já rala, rala, rala Já ralo, ralo Olha, tá pegando bem no fundo Então pode abaixar um pouco Pra mim, por favor Já tá tudo assim, ó Bem douradinho Bem maravilhoso Nossa, o cheiro tá muito bom Por causa do gengibre E do alho, de tudo Hum, gengibre no ar Assim, ele fica refrescante Sim, dá um toque Refrescante Cítrico, né Muito bom Floral Muito gostoso Vamos desligar um pouquinho E cortar a nossa proteína de soja Sim, porque a nossa proteína de soja Ela é em bifinhos Alguns talvez vão achar Nossa, mas é em bifinhos Era pra fazer em bifinhos Aí vocês vão cortar É porque não tem em cubinhos Ou se tem, a gente não comprou Em cubinhos Então a gente vai cortar E acho que tá tudo bem, né E agora então Bora cortar em cubinhos aqui Os nossos bifinhos de soja Isso Eu já fiz aquele processo De espremer A gente hidrata a soja Lava bem E depois espreme Quando ela fica bem sequinha Assim, né A gente já pode usar Então tá aqui Vai ser todo, tu acha? Acho que eu vou fazer tudo É porque depois fica gostoso Pra botar no sanduíche Nossa senhora, hein Tu já tá com muitas intenções Isso aqui tem batata? Ah, mas daí tira a batata Ah, tá bom Agora a gente vai botar Essa proteína de soja Dentro da panela Oh, rende bastante, né Nossa Olha como rende Deixa eu mostrar ali dentro Espera aí Nossa, olha quanta Olha só como rende Nossa, rendeu muito Aqui eu vou colocar Um pouquinho de páprica defumada Que eu acho que Já que não temos pimentão Vamos de páprica Pra quem não sabe Páprica é pimentão Sim, só que não fica Aquele gosto fortão, né Ele fica diferente Aqui é esse fundinho Que eu quero mostrar pra vocês É isso aqui que a gente quer, ó É o fundo de panela Isso aqui é um ouro Agora a gente vai deglaciar Esse fundo Com um pouco de vinho branco Bota um pouquinho De vinho branco aqui E agora Todo esse Fundo de panela Vai sair, ó Tá vendo? É uma delícia, gente Vou colocar um pouco De passata Só tomate, né Batido Agora essa soja Vai hidratar novamente Nesse nosso molhinho aqui Vou cortar as batatas E a cenoura Vamos acrescentar no nosso picadinho Batata e cenoura Que delícia, gente Sério Isso é muito bom Na verdade eu nunca comi, né Com essa proteína Primeira vez É, primeira vez A gente já fez com proteína de soja graúda É, e também pequena E com proteína pequenininha também, né Hum Enquanto a gente tá aqui gravando E preparando Eu tô comendo uma cenoura também Tá muito boa Bem fininha Daquelas novinhas Assim, ó Ó gostosa Vou colocar água aqui Até cobrir Cobriu tudo Ó Não precisa de mais Só a batata cozinhar Vai saindo o amido Da batata Que vai dando a cremosidade Pro nosso picadinho Vou salgar Com o meu sal temperado Agora a gente mexe E espera Tudo cozinhar Olha como tá lindo O nosso picadinho E agora eu acho que tá faltando Um pouco de cozimento Da batata Só que não tem água suficiente Eu vou colocar um pouco De caldo de legumes E esses dias Eu ensinei a fazer Lá no Heels E também Vai também pro Shorts Pro Shorts Esse caldo de legumes Que eu deixo assim Ele porcionado, né Nesses cubinhos Agora tá bem congelado Tá difícil de tirar Mas é só deixar um pouquinho Então eu vou colocar Dois cubinhos desse ali Que além de dar muito sabor Esses cubinhos são Super saborosos E maravilhosos Olha que lindo Vou colocar dois desses ali Ó Que legal, né Sim, agora ele vai derreter E vai cozinhar E vai cozinhar E agora a gente vai fazer Uma farofa de banana Com bananas que estavam Na geladeira Bem madurinhas Não estão estragadas Estão apenas Bem, bem maduras E é isso que a gente quer Pra fazer farofa Tá, então Numa frigideira Vou colocar um pouco de óleo Um pouco Consideravelmente Ligar o fogo Perigosamente Ligar o fogo E agora eu vou cortar As bananinhas aqui Não precisa ser Muito pequena Porque vai desmanchar Estão bem maduras E é gostoso Quando ficam os pedacinhos Isso Essa farofa aqui É de família, viu gente Vai passando De geração em geração Isso aqui Isso Agora a gente vai deixar Ela dando uma pegadinha aqui Fica bem amarelinha Olha que linda, gente Daí ela começa a desmanchar Ai, o cheiro Pra quem gosta de banana É sensacional Minha nossa Minha nossa Vamos colocar aqui A nossa farinha Essa farinha de mandioca A gente ama usar essa farinha É uma farinha de mandioca Bem fininha É bem fina Bem, bem fina Agora a gente mistura aqui A minha mãe bota açúcar Como essa banana Tá muito doce Eu não vou colocar açúcar Porque senão Vai ficar muito doce Vai ficar um crumble E agora só um solzinho Pra levantar, né Isso, exatamente Hum, que delícia Vou colocar aqui um pouco de manteiga Que eu tinha esquecido Mas tudo bem Coloco agora Manteiga vegana Sabor manteiga, tá Hum, que delícia Vamos colocar aqui Uma pitada de sal E ó, já Tá quase pronto Minha nossa Que delícia Delícia, né Meu Deus Tá tudo quase pronto Só falta finalizar Ó, aqui eu tô usando Salsinha Pra finalizar O picadinho Azeite de oliva também Agora a gente mistura tudo E olha que coisa mais linda, gente Nossa, deve estar muito bom Tudo prontinho Bora montar nosso prato Bora A Maria fez esse super sucão aqui De laranja Tangerina Mexerica Morgote Tudo que tinha ali na geladeira De laranjas Orgânico Coisas laranjadas E ficou assim Nossa, que delícia Arrozinho Arrozinho soltinho Esse arroz é amarelo Delícia Vamos servir aqui Olha que delícia, gente E agora lá vem a farofa Dona do prato É ela Agora me fala Se tu comerias Nossa senhora Gente, isso aqui é prato Que dá um quentinho No coração Agora a gente Cerra do suquinho E tá chegando o momento, hein De provar Quer uma pedrinha de gelo no teu? Sim Ó que lindo Olha que maravilhoso Bora, mas não adianta Tá bonito Se não tiver gostoso Bora provar? Bora Vê se tu gostas Já amei Posso? Pode Ai, tô ansiosa, Maria Vou comer primeiro o picadinho com arroz Cuidado que tá quente, tá? Tá gostoso? Saboroso demais E agora com a batata Com a farofa Com a farofa de banana E tudo junto Que combinação, né? Hum Bora comer? Pega o doce aqui com esse picadinho arroz Olha, muito bom Aí tem tudo, né? Tem acidez Tem dulçor Tem agridoce Que fica tudo Trocância Hum Maravilha Bora comer? Bora Então é nessa vibe Que a gente vai terminando O videozinho por aqui É mastigando É tomando O suco também tá uma delícia As laranjas estavam bem deliciosas Bem suquentes Eu espremi 4 laranjas E dei um copão de suco Nossa, muito bom, gente Muito bom Mesmo A gente espera muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta aí embaixo Se você chegou até aqui Picadinho da Maria Que eu quero saber Quem chegou até o final desse vídeo E quem sabe também Essa é uma baita receita Pra trazer pro canal Mais pra frente, né? A gente pode mudar Proteína de sódio Pra alguma outra coisa Sim, trazendo uma versão Um pouco mais acessível também, né? É, mas a sódio É acessível, né? Na medida do possível Ela é acessível Pode ser a graúda também Verdade Ou aquela bem pequenininha Tanto mais E deve pegar a graúda E cortar, né? Então, muito obrigada Por assistir esse videozinho Por aqui Muito obrigada Por estarem com a gente Um beijo pra vocês Falou, valeu Tchau, até o próximo vídeo